E aí, e aí, e aí Manoela quer meu swag, quer meu telefone Quer brotar na base, ela quer meu nome Quer roupa da cara, quer fuder comigo Quer brotar na base, ela quer meu nome Manoela quer meu swag, quer meu telefone Quer brotar na base, ela quer meu nome Quer roupa da cara, quer fuder comigo Quer brotar na base, ela quer meu nome Manoela eu tô com o Neutropa, e meu flow cansado Mano eu tenho len, já tô derramado Segue 100%, sou puro talento Olha eu sou bonito, até parei o evento Quem tava já viu, dominei o mundo O flow GPS, no pé tipo S Na mochila Hermex, nós só não mistura Tenho todas as drogas, só faço mistura Minas, cê para de ligar no FaceTime Eu só pego modelo tipo a mascara Cristian de O e no pé de Balenciaga Cê me quer por causa da minha conta bancária Joguei mole na minha soda, ei A sua beat me adora, ei Ela já quer vir pras foda, ei Manoela, cê ir embora, ei Eu sei que cê me conhece, ei Meu nome tá na sua roda, ei Fala de mim toda hora, ei Vai chegar a sua hora, ei Sprite, coca, fanta, lim Hoje eu tô bem calmo, hein Bota pra subir esse green Balão, balão, balãozinho Sprite, coca, fanta, lim Hoje eu tô bem calmo, hein Bota pra subir esse green Balão, balãozinho Manoela quer meu segue, quer meu telefone Quer brotar na base, ela quer meu nome Quer roupa da cara, quer fuder comigo Quer brotar na base, ela quer meu nome Manoela quer meu segue, quer meu telefone Quer brotar na base, ela quer meu nome Quer roupa da cara, quer fuder comigo Quer brotar na base, ela quer meu nome Olha, eu tô com o New York E meu flow cansado Mano, eu tenho o link Eu tô derramado Segue 100%, sou puro talento Olha, eu sou bonito Até parei o evento Quem tava já viu Dominei o mundo O flow GPS No pé triple S Na mochila Hermex Nós só não mistura Tenho todas as drogas Só faço mistura Mina, cê para de ligar no FaceTime Eu só pego o modelo tipo a mascara Cristian de O e no pé de Balenciaga Cê me quer por causa da minha conta bancária Joguei mole na minha soda, ei A sua bitch me adora, ei Ela já quer vir pras foda, ei Mano, melhor cê ir embora, ei Eu sei que cê me conhece, ei Meu nome tá na sua roda, ei Fala de mim toda hora, ei Vai chegar a sua hora, ei Sprite, coca, fanta, lim Hoje eu tô bem calmo, bem calmo Bota pra subir esse green Balão, balão, balãozinho Sprite, coca, fanta, lim Hoje eu tô bem calmo, bem calmo Bota pra subir esse green Balão, balão, balãozinho Altyazı M.K. Altyazı M.K.